Esporte Mais, oferecimento Pizzaria Veneza, tradição desde 1984. Boa noite de segunda-feira, mais uma semana se iniciando e com ela o nosso esporte mais também de segunda a sexta a partir das 8 horas da noite aqui na telinha da TV mais ABC com as principais notícias do esporte da região. E vocês sabem, eu nunca estou sozinha, estou muito bem acompanhada do meu parceiro Roberto Gozzi e como sempre em todo programa também temos um convidado especial e hoje vou até deixar para o Roberto dar boa noite para vocês e em seguida apresentar o nosso convidado e deixar ele dar o seu boa noite também, né Roberto? Boa noite. Boa noite Letícia, boa noite a você de casa que nos acompanha. Vocês estão acostumados a vê-lo ali na propaganda da nova odontologia, mas hoje ele vai falar também de futebol e tem um segredo muito legal para você que não está conseguindo ir muito bem no esporte, ele vai te dar uma dica muito legal. Boa noite doutor Alexandre Parreira. Boa noite Roberto, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Prazer é todo nosso doutor Alexandre. E vocês já conhecem aí da telinha, né? Dos nossos merchan aqui no Esporte Mais, ele que é da nova odontologia moderna e que vocês sabem, né? É aquele ir ao dentista sem incômodo nenhum, sem dor, né doutor Alexandre? Exatamente. É todo o conforto que a gente tem que oferecer para deixar um pouco mais atrativo, né? Já que é uma coisa tão importante, mas não é tão agradável para algumas pessoas, né? É verdade. A gente vai ter um bate-papo super bacana com o doutor Alexandre aqui hoje, inclusive para fazer uma relação aí da odontologia com o esporte. Mas antes disso, vamos aos nossos destaques da noite. Times do ABC são destaques no final de semana. Corinthians segue imbatível e quebrando marcas. Palmeiras mostra a força do elenco e conquista pontos importantes. Santos goleia o Bahia e pensa em repetir o placar contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Essas e outras notícias você acompanha agora no Esporte Mais. É, tem muita notícia sobre o esporte da nossa região do ABC também. Tem notícias aí de Corinthians, Palmeiras e Santos. O São Paulo que está jogando nesse momento, né? O jogo começou aí às oito horas da noite junto com o nosso programa, enfrentando o Grêmio, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Agora, Roberto, você sabe aí como você poderia pontuar? Quantas relações será que existem com a odontologia e o esporte? Olha, eu fiquei até surpreso. O doutor estava me falando aqui fora do ar e eu já sabia que era importante, mas agora eu sei que é muito mais importante, viu? São muitas e muitas. Tem alguma pergunta, então, para a gente iniciar esse assunto aqui com o doutor Alessandro? O doutor vai contar para a gente uma história de um atleta que não estava conseguindo chegar ao ápice do seu desempenho, teve uma lesão e voltou, se eu não me engano, e não estava conseguindo melhorar de jeito nenhum. Quando foram ver, né, doutor? Descobriram que era um problema dental. Exatamente. Já tem pesquisas envolvendo infecções no organismo e a boca não deixa de ser uma das unidades do corpo. E tem amigos aqui, preparador físico de times do ABC, que já comprovaram isso com um atleta da base deles, que tinha uma lesão recorrente e não conseguia se recuperar totalmente, até que o médico perguntou para ele sobre problemas odontológicos e foi fazer uma verificação, ele tinha alguns problemas mais sérios, que depois de sanados ele conseguiu se recuperar 100% e voltar à rotina dele como atleta, né? Está vendo a importância? É. É pouca. É, eu garanto que já teve vários atletas que passaram por isso, né, doutor? Sim, já tem relatos, esse é um relato bem próximo ao meu, mas tem vários relatos, outros também, sobre atletas nessas condições, que influencia todo o preparo físico e a condição física de um atleta. É, inclusive também ali no choque do jogo, né, doutor? Eu tenho um amigo meu que é dentista do Rio Grande do Sul, mas ele faz trabalhos em parceria, inclusive, com o time do Botafogo, do Rio de Janeiro, porque ele fabrica protetores, né, de dentais, tanto para time de futebol americano, mas atletas de futebol que também já estão utilizando. Sim, tem vários tipos de protetores, uns menores, uns maiores para cada atividade esportiva, né? Então tem especificações de cada uma que são importantes e é uma proteção muito importante, né? Porque força mesmo, são choques e muita violência, às vezes, num choque desse que pode atrapalhar bem o atleta. É verdade, esse é o doutor Alexandre, então, aqui da Nova Zodontologia Moderna, patrocinadora do nosso programa Esporte Mais, um oferecimento aqui para você, telespectador da região do ABC, e a gente fazendo essa relação, então, com a odontologia e o esporte, que, ó, tem tudo a ver. E agora, falando da região, né, do nosso ABC, tivemos muitos jogos aqui pela região nesse final de semana. O Bernô, que jogou lá no Rio Grande do Sul, mas tivemos também jogos pela Copa Paulista e pela segunda divisão do Paulistão. O Bernô enfrentou o São José no Rio Grande do Sul pelo jogo de ida das oitavas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro. O São Bernardo Futebol Clube segurou o time da casa e trouxe de volta o empate em 0x0. Agora, o Tigre avança com uma vitória simples para as quartas de final da competição. Já no grupo 3 da Copa Paulista, o Água Santa venceu o Taubaté fora de casa por 2x0 e chegou à quarta colocação do grupo. O São Caetano bateu a Lusa no Canindé por 3x2 e chegou à vice-liderança. E pela segunda divisão do Paulistão, o Mauáense empatou fora de casa contra o 15 de Jaú pelo placar de 2x2. Já o Esporte Clube São Bernardo venceu o Oswaldo Cruz por 2x0 no Baetão. É, muitas vitórias dos times aqui da região, né, o Água Santa venceu o Taubaté fora de casa, o São Caetano também venceu a Lusa domingo no Canindé. O Bernou ficou no empate lá em Porto Alegre, mas traz a decisão aqui para o 1º de maio no próximo sábado. Resultado importantíssimo aí do time do Wilson Júnior, né, o técnico que já esteve aqui no Esporte Mais. E hoje estará também no Futebol Mais Debate a partir das 8h30 da noite aqui na TV Mais ABC. Amanhã, né, Roberto, na terça-feira, a gente tem o Luquinha, o Lucas Serra aqui no programa para comentar um pouco mais aí sobre os times da região do ABC e também essa segunda divisão do Campeonato Paulista. Agora a gente chega naquele momento gostoso, né, porque hoje é segunda-feira. Ó, a Veneza não está aberta hoje, mas já dá aquela saudade da pizza, né? Com certeza, você já vai preparando aquela vontade para amanhã fazer aquele pedido bem legal. É, a partir de amanhã está funcionando a melhor pizzaria aí de São Bernardo do Campo do que nosso querido Fleury da Samanta também. Boa noite, Roberto. Boa noite, Letícia. É sempre um prazer estar falando aqui com vocês e seus telespectadores. Hoje estamos aqui novamente na Veneza para apresentar para vocês a nossa casa lotada de clientes com aquela pizza saborosa, aquela tradição de mais de 33 anos. E uma novidade, hoje eu estou aqui com a minha esposa Samanta e ela vai trazer para nossos clientes uma grande promoção. É isso aí, amor. Nós estamos com uma grande promoção. Para quem está nos assistindo, temos de terça e quarta-feira 10% de desconto, não é somente na terça e na quarta. E aproveitando, estamos lançando uma carta nova de vinhos. Aproveitem, venham para a Veneza. Aproveitando, um beijo para meu filho Vinícius, para o Luquinha e para a Lívia que estão nos assistindo. Né, amor? É isso aí. E quem quiser saber mais, entre no nosso site www.pizzariaveneza.com.br. Estamos na rua Miragaia, número 6, 41789408. Venham nos conhecer. Venham para a Veneza. Veneza, pizzaria, um super beijo aí para o Fleury e para a Samanta. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho, mas não sai daí não, que já já a gente está de volta. De volta com o Esporte Mais. E agora vamos direto ao Anexo Brás, em São Bernardo do Campo, onde o nosso apresentador, Edmir Cleto, acompanha ao vivo a festa de 11 anos da Boutique Kishow. Boa noite, Edmir. Como está a programação por aí? Letícia Roberto, os telespectadores do Futebol Mais Debate, ou melhor, agora do Esporte Mais, logo após o Futebol Mais Debate, com a coordenação do Carlos Carreiras. Agora Esporte Mais com a Letícia Roberto. Nós estamos aqui com a Karina Molines, a proprietária da Kishow. Voltamos diretamente ao Espaço Brás, aonde acontece hoje a festa de 11 anos da Kishow Modas e a grande responsável aqui do nosso lado. Eu vou falar algo para vocês. É mais fácil, Letícia e Roberto, a gente parar para conversar com o Temer do que com essa moça hoje à noite, viu? Está impossível segurar essa moça. Um beijo. Como você está, Karina, ao vivo pelo Esporte Mais. Que festa, parabéns. Obrigada, emocionada. Queria agradecer em primeiro lugar todas as minhas clientes, que hoje mais de 400 mensagens, umas brincando, outras deixando eu emocionada. Então é muito legal. Hoje eu postei o início da Kishow a foto e depois de 11 anos como ela está hoje. E feliz, só tenho que agradecer a Deus, né? E tudo. E passamos por várias fases, vários momentos, vários obstáculos com certeza, mas não tenho dúvida que todos eles... E muitas alegrias, obviamente. Sim. E claro que tudo valeu muito a pena, né? Tudo vale a pena, lógico. Nada é fácil, mas quando você faz com muito amor e dedicação, tudo se torna mais leve, né? Sim, sim. A gente nota, inclusive, aqui o Backdrop com muitos parceiros, muitos patrocinadores. Em um mês, 10 patrocinadores. Eu vou estar colocando no Facebook, no Instagram, felicidade, porque as pessoas acreditam no meu trabalho, acreditam na Kishow. Então isso me faz muito feliz. Pro Roberto não, porque o Roberto é que é moda feminina, né, Robertão? Mas a Letícia é uma mulher linda. Letícia é uma mulher desejada por todos. Pode vir, se você não conhece a Kishow, vem. Fica mais bonita ainda, né? Com certeza. As pessoas... Se você vir, você vai... Eu costumo falar que a Kishow vicia. Opa, tá vendo, Letícia? Agora, tenho certeza que a Letícia e as mulheres que assistem o Esporte Mais querem saber como é que veio primavera e verão, quais são os looks da Kishow para as próximas editações, que hoje tem desfile. Tem desfile. Tem desfile da nova coleção. Desfile com blogueira, Lili Paiva, Marília, Bruna Tobias, modelo, vários. A gente vai fazer um pocket desfile, né, com sete modelos aí, dois looks cada um, um desfile rápido. E vai vir muita tela, que nem eu tô, né, com bastante renda, vai vir bastante... Ai, rosa, cores, rosa bebê, azul bebê. Muita estampa, por exemplo, é bem estampado. Estampa, mas as estampas mais delicadas. Estampa floral ou não? Que nem, daqui é muito delicado. É, mais fechado e as tondas flores menores, né. Sim, olha, hoje tá trazendo, assim, um pouco da coleção primavera e verão. Vocês não podem perder. Vão vendo no Instagram, no Facebook, show. Ela traz tendência e conceito. Então, quem conhece, sabe que a gente sai na frente. O inverno, o outono e inverno, muito se falou de cores não tão escuras. Claro que o preto e o cinza já são cores tradicionais, mas esse inverno, ele tem ainda um pouco de cor, né. E como é que tá o verão? Segue nessa linha, aquele colorido de sempre. Como é que tá essa mescla de cores para as próximas estações, primavera e verão? Então, na verdade, o pink, continua o pink, mas com menos frequência, o amarelo. Eles vão para as cores nudes, essa primavera e verão. Então, como eu falei, azul bebê, rosa bebê, cru, cru é o creme, né, o off-white, o verde bebê também. Então, assim, as cores... As cores mais claras. Mais claras, isso mesmo. Bacana. E tecidos? Além da tela, da tela. Viscose, né, vem com tudo, as camisarias, né, leves, vai super usar agora. As calças cropped, as calças cropped, quem não sabe, ela é para cima do joelho, eu falo que é a caça rã, né, que é super tendência Europa. Ai, gente, é tanta novidade, é tanta novidade que vocês... É segredo um pouquinho, tá, porque a gente, realmente, eu guardo o segredo. E tem que depois passar na loja, evidentemente. Com certeza, eu guardo o segredo, porque a concorrência tá aí, né. Você vê que a gente tá mexendo com a Letícia. A Letícia é uma mulher que tem uns pernões, né, bonita, aquela coisa toda. Ah, a minha saia midi, Leandro. E ela adora usar roupa mais curta, até pra mostrar, né, as pernas, né, Letícia. Vai ter? Nós teremos esse verão bem curto? Não, o verão, na verdade, por incrível que pareça, ele vem muito com as saias midis, as saias, como eu tô aqui, as saias abaixo do joelho. Mas vem sim, a saia curta nunca sai da moda. Não, né. Nunca sai da moda. O verão brasileiro pede, né? Ele pede. Mas, assim, o verão brasileiro, ele não vem, ele vem mais comportado, ele não vem tão assim... Quer dizer que o próximo verão vai ser um pouquinho mais comportado? Um pouquinho mais comportado. Pra tristezas de nós homens, né, Roberta? Aí agora já fala com o Robertão. A mulher brasileira ficou mais elegante, isso que acontece. Claro, sem dúvida. A mulher brasileira sempre é elegante, independente da estação que seja. É verdade. Respeito à parte dos nossos apresentadores, evidentemente, agora a gente quer saber que é um evento beneficente. Você teve sempre essa preocupação, esse cunho beneficente com as entidades aqui da região, em todos os aniversários que você sabe. Sim, aí eu ajudo a instituição Lar Nossa Senhora do Mercês, que é um lar de idosos, que é em São Caetano do Sul. É muito engraçado, hoje a gente tá fazendo a Festa São Bernardo, a gente ajuda o lar em São Caetano e aqui show em Santo André. Então é, ABC. Isso é o ABC, né? O ABC unido aí, né? A TV Mais, que abrange tudo isso. Então, e a gente conseguiu, graças a Deus, com todos os patrocinadores, com todo mundo, a gente arrecadou 5 mil reais. 5 mil reais, já? Na sexta, até sexta-feira, eu tô entregando o cheque pras madres, que eu amo elas. Bom, eu tive duas, eu tive as, infelizmente não tenho mais avós, mas eu sei que é difícil chegar na terceira idade e não ter quem cuidar, né? Muitas delas não tem mais nem parente, né? É gostoso, parabéns pela ação, viu? Sirva de exemplo, vamos todos fazer essas ações, que é muito importante ajudar as entidades sérias, sempre sérias, aqui da nossa região. Eu vou continuar nessa peça deliciosa que show, está começando, cerca de 300 convidados, 350 convidados nessa noite, então tem muito, até por volta ali meia-noite. E nós voltaremos depois, aí sim, no Futebol Mais Debate, com o Carlos Carreiras, que é corintiano insuportável, né, Letícia, né, Roberto? Até aguentar os corintianos. O Carlos Molines, que também é Carlos, a Karina também é corintiano. É muito corintiano, é muito corintiano, obrigada. Obrigado pelo carinho, ótimo evento. Ah, ele está ali, esquecendo. Banda Viva Noite. Exatamente. Banda Viva Noite do Pânico, daqui a pouco no palco. Banda Viva Noite, há 13 anos do programa Pânico da Banda, daqui a pouco vai animar o público presente aqui no Espaço Brás, em São Bernardo do Campo. Eu volto com vocês, a de estuda, a Letícia e também, o Roberto. Valeu, Edmir, valeu para a Karina, né? Parabéns para a Karina aí pela iniciativa e também pelos 11 anos da Kishow. E, ó, vou sim passar na loja para acompanhar aí as novidades e pegar uns looks aqui para o Esporte Mais, né? Para o Futebol Mais Debate e apresentar também para as nossas telespectadoras. Agora a gente volta, então, aqui com o nosso papo de hoje do Esporte Mais. Estamos fazendo relação aí, né, da odontologia com o esporte. Nosso convidado especial de hoje, que é o doutor Alexandre, que está aqui da Novos Odontologia. E ele tem mais um assunto importante aí para falar para o nosso telespectador, né, doutor? É, o check-up para o atleta, ele é específico para isso, né, doutor? Vocês criaram essa possibilidade do atleta ir lá e fazer um check-up voltado para o atleta mesmo, em si. Sim, Roberto. O check-up atleta, que a gente chama, é um exame com uma câmera de alta resolução que aumenta até 60 vezes a imagem e a gente consegue detectar vários problemas iniciais e evitar que esse atleta tenha um problema maior. Então, é um específico voltado para essa área esportiva e evitar problemas para ele. É, muito bacana. Dá para pensar até em fazer uma parceria aqui com os times da região, viu, doutor? O São Bernardo, o São André, o São Caetano, a Água Santa. Sim, é verdade. Tanto que tem no nosso grupo, que nós trabalhamos num grupo de mais de 500 clínicas, o Grupo Qualidade de Saúde tem já parcerias no Paraná com Londrina e já tem mesmo. Porque é de tanta importância que acaba sendo mesmo uma ferramenta do dia a dia para os clubes de futebol. É, não deixa de ser uma prevenção, né, à saúde. Exatamente. Bom, e agora a gente tem que informar que o São Paulo tomou um gol do Grêmio em pleno Morumbi. O jogo 1x0 para o Tricolor Gaúcho. É isso, Roberto? Uma falha terrível de Coevo, um contra-ataque mortal. Pedro Rocha não perdoou 1x0 o Grêmio. É, e o São Paulo vai se complicando ainda mais no Brasileiro se continuar a perder, né, nessa... Está encerrando aí a 16ª rodada do campeonato. E agora, hein, Roberto? Como vai ficar a situação do Tricolor? A situação do Tricolor está mal, porque se vencesse, poderia sair da... com certeza sairia da zona de reabaixamento. Jogando em casa, mais de 40 mil telespectadores no Morumbi. Hoje, uma homenagem para o nosso goleiro Valdir, que nos deixou ontem, né, faleceu. O Renan Ribeiro jogou com a camisa cinza tradicional do Valdir. Uma linda homenagem do São Paulo para um ídolo que nos deixa. 40 mil telespectadores do São Paulo perdendo, fazendo esse papelão em casa, né? É, ídolo não só do São Paulo, como ídolo brasileiro. Também defendeu aí a camisa do Corinthians, né, e de outros grandes clubes. Aí, Valdir Pérez, realmente uma grande perda aí para o nosso futebol. Doutor Alexandre, para que time o senhor torce? Olha, acho melhor a gente falar de outros esportes, né? Porque o meu time, infelizmente, é esse. É, eu percebi, viu? Eu, assim, tenho uma leve percebida. E você e o Roberto, acho que torcem aí para o mesmo Tricolor. Eu, São Bernardo, ele, São Paulo, tudo santo, tudo em casa. Tá certo. O doutor Alexandre está aqui hoje, né, ao vivo no Esporte Mais, mas não deixa de ter aquele recado de sempre para você, telespectador. Aham, ah, canal? Canal não. E para não dar canal, precisa cuidar, né, doutor? Cuidar. Oi, Letícia e o pessoal aí do estúdio, Roberto do Esporte Mais. Nós estamos aqui no Instituto Novos, falando de saúde bucal com o doutor. E esse boneco bacana aqui, ó, porque ele também cuida de criança e tem toda uma técnica, né, doutor? Exatamente. A prevenção continua sendo o melhor remédio? É o melhor, para começar desde o início com saúde e terminar com saúde. Maravilha, isso é sensacional. Então, a prevenção é tudo, inclusive para as crianças. Você tem um programa bem legal para as crianças? Um programa de acompanhamento, um programa para não ter nada, nenhum problema de saúde. A gente sabe como é difícil mexer com a molecada. Agora, se você que é um grandalhudo, mas tem medo da injeção ali da agulha da anestesia, os seus problemas acabaram, porque agora a anestesia tem sem agulha. Tem sem agulha. Para o conforto dos pais, das crianças, sem agulha. E para os grandalhantes também que têm medo. Então, entra em contato, entra no site aí, no Instituto Novos Onotologia, tá? Para você saber e marcar uma, como se diz, uma consulta preventiva. Certo? Vai daí, galera. É, de volta aqui ao estúdio também. Esse César é uma figura, hein, doutor Alexandre? Você deve ter gostado de gravar com ele. Eu gostei muito. Ele é uma figura mesmo, impressionante. E muito criativo aí o César, então, nos marchantes aqui da TV Mais ABC. Bom, a gente vai encerrando o programa de hoje, né? Já está estourando aqui o tempo, infelizmente. Mas eu vou dar aqui um tempinho para o Roberto se despedir aqui da galera. E para o doutor Alexandre também, que a gente agradece muito a presença hoje aqui no Esporte Mais. Muito obrigado pela visita, doutor Alexandre. Amanhã a gente vai voltar no mesmo horário e eu vou contar para vocês se o time do doutor Alexandre conseguiu vencer o Grêmio, dar aquela virada ou perdeu mais uma vez em casa. Não tem que torcer muito, viu, porque está difícil. Mas boa noite foi ótimo estar com vocês aqui. A gente que agradece a sua presença, viu, doutor Alexandre? E você que está assistindo já sabe, tudo que há de mais moderno na odontologia é na Novos Odontologia Moderna. Visitem, então, o doutor Alexandre lá em São Bernardo do Campo. E não saia aí da frente da TV, não, porque, ó, dentro de alguns minutinhos a gente já está de volta com o Futebol Mais Debate. Hoje recebendo o técnico Wilson Júnior do São Bernardo, nosso Bernô, ao vivo aqui no programa. E você participando, mandando o seu e-mail aí aqui para o e-mail do Futebol Mais Debate, da TV Mais ABC. Você concorre a diversos prêmios. Amanhã a gente está de volta com o Esporte Mais a partir das oito horas da noite. Tchau! Esporte Mais. Oferecimento Pizzaria Veneza. Tradição desde 1984.